Olá pessoal, começa o dia com uma ótima notícia para quem está de olho no concurso do Senado Federal. Foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União o aviso de chamamento para definição da banca organizadora do próximo concurso da casa. A partir de hoje, as interessadas têm o prazo de até 12 dias úteis para enviarem a sua proposta. Sem dúvida, esse é um dos passos mais importantes que antecedem a publicação do edital. Lembrando que o certame deve ofertar 19 vagas, todas em cargos de nível superior, distribuídas entre os cargos de advogado, consultor legislativo, analista legislativo em várias especialidades e policial legislativo. Para conferir todos os detalhes sobre o concurso do Senado Federal, você já sabe, é só acessar nosso site. O link da matéria eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.